Música 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 Eu venho aqui para o Buster Milo e esteve no passado, em Mekka. Eu vou te contar com isso. Tudo o detalhe. Vamos lá e vamos lá. Agora vamos para a topar, vamos para a topar. Por favor? Veja, veja, uma nova carinha. Esta é a Keraçã-se a Arunobad. Veja, 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 uma nova carinha. Um abraço É muito bonito e luxurioso É que em Kiraçê Hárono Abad, Bhabalpúr, Hárono Abad E etc. É que eles estão em frente É um office O que é isso? Tanto, eu deixei eles para o próximo dia, então eu deixei aqui um pouco de cáp처. Agora, inshallah, nós vamos nos dar um lugar na nova região. Nós vamos nos dar um novo lugar. Deus te abençoe. Acaba de Pakistan. Está aqui, agora está aqui. Inscreva-se. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.